E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1, você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Lênis Sensitiva faz novas revelações que vai impactar vocês. Está começando mais um vídeo na Central dos Videntes e eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final. Vou deixar os contatos da Lênis Sensitiva aparecendo durante o vídeo ou o link na descrição. Assiste até o final e roda o vídeo. E o submarino, hein, gente? Ainda estão vivos lá dentro. Espero que o resgate chegue a tempo. Continuo com vida, ainda estão respirando. Mas se demorar muito, infelizmente, eu espero que encontrem. Sinto que pode vir a ser encontrado ainda hoje. Ainda hoje pode ser encontrado. E eu espero que a frequência seja de vida, que a energia seja de vida. Vocês viram a estação aqui no... Acho que foi Pernambuco, foi que estava um noticiano? Porque teve pessoa até que levou choque nos metrôs. Eu estou falando. Alguma coisa de muito grave vai acontecer relacionado a trem aqui no Brasil. Eu tenho certeza disso, que vai acontecer. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. E a outra mulher mandou pra mim, não sei se é em São José do Rio Preto, é uma coisa aqui, pra São Paulo, que abriu uma quatera. Eita, Lene! Uma cratera enorme do lado do Shopping Guatemi. Eu venho falando desse Shopping também, né? Agora eu vou entrar num assunto aqui, que eu achei interessante, né? Como o ser humano é. Eu não vou comentar em forma de polêmica, mas na forma da minha visão. De tudo isso que está acontecendo com o Neymar, né? O Neymar está com uma pessoa, uma pessoa, né? A Bruna, a menina está grávida, o cara, a outra lá mostra, né? Que estava lá com ele, se ficaram ou não, isso aí é com eles. E ele fala numa postagem dele, o Neymar fala numa postagem dele, que todo mundo quer derrubar ele e ver ele pra baixo. O Neymar, vamos jogar o ego de lado, né? Vamos jogar o ego de lado, você está errado. Você está errado. Você só culpa a mulher. Você é o santo, né? Ah, esqueci, você é santo. Você não é santo. E ninguém está te jogando pra baixo. Tuas atitudes é quem te jogam pra baixo. Você quer convencer os outros que você está certo, sendo que nem você acredita nisso. Você não sabe ser fiel a você mesmo. E eu vou dizer bem aqui, acredite ou não. A Bruna, ela vai ter, e pode ser aí uma menina, ela vai ter esse filho do Neymar e tudo. Inclusive, mandei até mensagem pra ela se afastar da rede social e tudo, pra que não aconteça algo que leve ela ao hospital com algum sangramento. De tanta bagunça que estão fazendo. Mas a Bruna, ela vai ser igual a Carol. A mãe do primeiro filho do Neymar. Vai ter o filho... Ela vai ter o filho com o Neymar e tudo, só que ela não vai ficar com o Neymar. Por mais que a pessoa tenha tudo, gente. As pessoas não aguentam. Chega uma hora que você não dá conta. Chega uma hora que você não dá conta. Então, o que é que vai acontecer? O Neymar vai ser um excelente pai, porque pode falar o que for do Neymar. Mas dizer que ele não é um bom pai é mentira. Ele é um excelente pai. Davi Lucas é muito bem... muito bem cuidado. E a Carol vai fazer a mesma... A Bruna vai ser igual a Carol. Vai ter o filho, criar, tudo certinho. Só que a Bruna vai ser feliz com outra pessoa. E não com o Neymar. Ela vai se cansar, porque não para por aí. Não para por aí. Vem muito mais polêmica, muito mais coisa em cima do Neymar. E vai chegar um momento que ela não vai dar conta. Então, ela vai sair da vida. Ele vai ser um excelente pai. Pode ser que venha menina, igual eu estou falando. Ele vai ser um excelente pai. Só que ela vai ser feliz com outro alguém. Porque tem outro alguém na vida dela. E não fique xingando a menina. Eu vejo um monte de gente... Gente, não xinga. Não faz isso. Não faz isso. A pessoa está grávida, está sensível. Sabe? Respeita. Respeita. A pessoa, para ser feliz com o Neymar... Tem que esperar ele amadurecer muito. Muito, 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 muito. Porque não é só o dinheiro. Porque o dinheiro, para ele, ele já tem até demais. Mas é o status. É o status. O pegador, o pegador, o pegador. E no fim, já vimos tantos jogadores milionários que acabaram da pior forma. Pela falta de controle. Quantos jogadores aí estão devendo pensão? Estão na justiça? Porque acham que o dinheiro vai durar para sempre. Só que não. Se você não tiver um controle, tiver só os amiguinhos, né? Os amiguinhos da grana, que é o que mais tem, né? Os amiguinhos da grana. Não, o status também. Se você não tiver um controle, meu filho, por mais que você tenha, uma hora você quebra. Uma hora você quebra. As lojas americanas, não foi? Faliu? Foi, mãe. Foi uma lojona, mega loja. Quem diria? Então, assim, cuidado. O seu cofre, ele pode estar cheio. De repente, ele fica assim, ó. Vazio. E sabe aqueles que te admiram, que falam tudo, que você é incrível, maravilhoso? Te garanto. Não vai ficar um. Não fica. E assim, o Neymar, tem algum acontecimento com ele aí, que vai tirar ele do futebol. Antes dele pensar em se aposentar, ele vai sair. Alguma coisa dentro de campo acontece com ele, que vai impossibilitar dele chegar à idade de aposentar. Porque ele não vai ter mais como conseguir jogar. Energia. Não tem dinheiro no mundo que empate a nossa colheita. Não adianta falar de Deus, porque fala muito de Deus, né? Acha incrível. Fala muito de Deus e acha totalmente diferente. Como assim? E a lei da vida tem colheita. Tem colheita. Então, assim, ele diz, ah, todo mundo querendo jogar ele pra baixo, derrubar ele. Ninguém tá querendo te jogar pra baixo. Tuas escolhas, tuas consequências. Tuas escolhas, tuas consequências. Não é mais fácil falar, poxa, eu fiz errado. Caramba, eu errei. A minha mulher tá grávida e eu fui um filho, né? Filha da mãe. Não fiz o certo. Não respeitei, não honrei. Então, errada é você. Mas é, esqueci. Você tem muito dinheiro, né? Difícil admitir. Você é perfeito. Então, assim, falar é uma coisa. Atitude é outra. Muito outra. E eu espero que essa moça se desligue de rede social, pra que ela não venha a passar mal e acabar parando no hospital. Por causa de escolha. Que não foi eu, não foi você que fez. Escolha que ele fez. Mas ele quer culpar todo mundo, menos ele mesmo. Mimado demais, né? Não quer admitir erro. Admitir erro é tão bonito, né? Quando você erra e admite seu erro. É lindo. Porque você aprende, você evolui. Você pensa, opa, não vou fazer de novo. Peraí, eu já errei aqui. E como eu disse, tudo cansa. Ele pode ter o dinheiro, o poder, o estátua e tudo. Só que cansa. Não tem amor que dure a isso. Não tem. Não tem amor que dure a isso. Não tem. E como eu disse, ela vai ter filho, tudo. Ele vai ser um excelente pai, igual ele é pro filho dele, o primeiro filho. Mas ela vai ser feliz com outra pessoa, igual a ex dele, que é mãe do filho dele. O primeiro filho. Tem alguém e é feliz. Garanto que ela é feliz em paz. Sabe quando que aquela menina ali, a Bruna, vai ter paz sendo namorada ou esposa do Neymar? Nunca. A não ser que ele realmente evolua. Evolua com atitudes, não com palavra de rede social. Bem diferente. Esse é o meu conselho. Então, hoje, live, 9h30. 9h30. O meu Corinthians joga hoje, só que eu não vou assistir, não. Porque o Corinthians só tá me fazendo raro. Mas não vai perder pro Santos hoje, não. O Corinthians ganha. Falando em time, nossa, mas tem um jogador aí que vai... Nossa, que dó. Mas que dó e ao mesmo tempo não tem pena não. Escolha. A vida é feita de escolha. Vocês vão ver o escândalo de um jogador aqui, de um clube. Um clube bem, bem forte aqui mesmo no Brasil. Tá jogando o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro Série A. Polêmica grande, mas três jogadores se envolvendo em acidente com vítima fatal. Um deles corre risco de ser preso. São bem conhecidos esses jogadores. Desses clubes que estão jogando na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tava sentindo por esses dias que o Príncipe Charles, que assumiu agora e tudo, né? Que a mãe dele faleceu e tudo. Ele não vai demorar muito, não. Logo as mídias vão estar anunciando. Eu vejo ele internado e... Coração. É o coração dele que vai parar. Ele não vai durar o tanto que a mãe dele durou. Não vai. E o mais novo, o filho dele mais novo, vai se separar. Eu já venho falando há muito tempo dessa separação. E vai acontecer. Roses Meraldo, acho que é isso. Manda abraço pra Londres. Um abraço muito grande pra vocês. Londres vai ter uns ataques, viu? Mas não vai acontecer nada com você, não. Mas tem ataque, sim. Bom, tem certeza que você gostou. Então eu só vou te pedir um único favor. Deixa um likezinho aí, tá? Inscreva-se nesse canal. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Que isso ajuda muito no engajamento do canal. Um grande abraço pra todos vocês e até mais. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição. E o contato está aparecendo na tela pra uma consulta. Consulte-se já com o Vidente.